MÚSICA É a segunda, vamos ver Chico, Chiquinho Nunca desiste Sozinho Benfica Benfica, Benfica GOOOOOOOL Bola cruzada para a cabeça do Chiquinho Ao segundo posto Não perdoar Chiquinho abre o marcador No lugar certo A hora certa Chiquinho Aperou para o fundo da baliza De Daniel A bola a estacionar No fundo da baliza Toda a formação madeirense, Eduardo Um cruzamento muito bem Se cortado por Pizzi do lado direito Como referiste A bola a percorrer A grande área do Nacional A pingar ali Junto ao posto de direito Do guarda-redes Está a bombar Está vivo o campeonato Não só no que toca A permanência Mas também aos lugares europeus E claro A luta pelo título Benfica a querer hoje Em cortar distâncias Para o Sporting Que vai A peça jogar Com a boa vista De Jesus Alferreiro E o Nacional GOLO 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 Vamos aí com uma interferência Deve estar aí perto Do nosso companheiro de outra rádio Eduardo Bem Jogada de insistência De Van Santil Ali do lado esquerdo Recortos foram Dois cantos consecutivos E então Van Santil A tirar a bola Para o interior da grande área Terá tabulado em alguém GOLO 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 GOLO